Um banco, é isso que você vai precisar para fazer esse exercício de glúteo. Salve galera, Laércio Refundini, muito prazer se você não me conhece, então por favor já faz aí o cadastro, já se inscreva aqui no canal e já deixa o like se você gosta de treinar glúteo. Seguinte, a gente vai fazer um exercício de glúteo que é um dos melhores, ativação comprovada por eletromiografia, uma das melhores e falei né, vai precisar de um banco para fazer, se você quiser usar uma cadeira também dá, o que você tiver que tenha um degrau para você fazer funciona, beleza? Então qualquer lugar que você quiser usar aí, tendo essa diferença de tamanho do chão, perfeito. E basicamente você vai colocar um pé em cima do banco e você vai fazer o que a gente chama de agachamento unilateral. E eu vou te dar algumas dicas para intensificar esse negócio, mas vamos com calma. Seguinte ó, vai subir e aí você desce. Quando o pé chegar no chão, você sobe de novo e desce, tudo bem? Olha só, eu já vi o pessoal fazendo esse exercício, subindo e levantando a perna assim. Não funciona nada isso, não precisa fazer, tudo bem? Deixa a perna voltada lá para o chão e fica bom. Dicas, faz o seguinte ó, primeira dica, você vai subir e aí na hora que você for descer, você tenta descer com uma velocidade mais baixa, então sobe normal e desce mais devagar. Não deixa despencar, tudo bem? Porque aí é glúteo que está segurando essa descida, fazer excêntrica, estimula mais ainda emitor e a hipertrofia. Ó, bacana hein? Essa é a primeira. A segunda dica é o seguinte, você une junto com essa primeira o peso e a força maior no seu calcanhar. Então você sobe e mantém o peso mais no calcanhar, tanto para subir, quanto para descer devagar. Tenho certeza que você vai trabalhar bem para caramba o seu glúteo. Claro, vai fazer depois a outra perna, tudo bem? Lárcio, quantas repetições eu faço? Quantas você conseguir fazer? Vai no seu limite. Tenho certeza que você vai conseguir fazer bastante. E aí vai trocando entre as pernas. Vai ser natural, as repetições vêm caindo, tudo bem? Fica despreocupado. É assim mesmo que acontece. Ótimo exercício, bacana para caramba. Agora imagina, tem um programa que além desse exercício tem vários outros. Está bem legal, tem técnicas avançadas, tem dicas, macetes para intensificar o treino. Musculação em casa. O link está aqui embaixo. Você experimenta por sete dias. Depois disso, paga menos de um real por dia. E tem treinos novos todas as semanas. Pode motivar a te manter treinando nessa fase que a gente está passando. Não fique sem treinar de hipótese alguma. Sem contar que, meu, olha, tem grupo de WhatsApp, tem comunidade, tem uma porrada de coisa bacana lá. Vem para cá. O link está aqui embaixo. Faça parte disso agora. Se você fizer o cadastro, você treina hoje mesmo. É só clicar no link. Então, chega aí. Deixa o like aí. Se inscreva se você não for inscrito e põe nos comentários. O que você achou? Gostou? Não gostou? Quer ver o que no canal? Põe tudo isso aqui embaixo que eu quero saber de você. Arroba Laerso Refungino é meu Instagram. Eu quero muito que você faça parte disso também. Por favor, vai ser um prazer te receber lá.